Até porque eu vou fazendo, e eu vou fazendo, um nozinho de cada vez, e eu faço. Se eu terminar agora, ok. Se eu terminar amanhã, ok também. Você já teve experiências que você sentou e tava com pressa pra terminar uma peça, não já? Já. E como que foi o resultado disso? O resultado foi bem ruim. Mas o resultado da peça ou o resultado do... O resultado pra mim, eu, não foi bom. Porque na verdade isso é mais importante do que o resultado da peça, né? Exatamente. Eu decidi que pra mim, fazer macramê tinha que ser uma coisa prazerosa. Porque tem esse aspecto meio que quase como uma meditação, né? Sim. Um momento de... Relaxamento. Parar, respirar. Sou eu e a minha linha, a minha mão e os meus nozinhos. Naquele momento ali, não tô pensando em nada. Eu só tô pensando em cada nozinho que eu tô fazendo, eu me distraio, e isso é gostoso. E se você vem com uma mentalidade de corrida, de preciso terminar isso logo, você vai acabar não experimentando todos esses benefícios que a gente vive falando do macramê, né? Exatamente. A peça vai sair. Ela pode até sair meio apertadinha, meio tortinha, porque você fez com pressa, mas você não vai ficar bem. Então, perdeu o objetivo. Então, pra mim, a pressa é inimiga do macramê. Tchau, tchau, tchau.